Boa noite, bem-vindo a Cíntese Informativa. O Presidente da República, João Lourenço, participa neste sábado numa cimeira da dupla troika da SADEC em Lusaka, na República da Zâmbia. Apresentamos a seguir a comunicação do Secretário do Presidente da República para os assuntos de comunicação institucional e imprensa. O Sr. Presidente da República deixa Luanda amanhã, com destino da capital zambiana, na cidade de Lusaka, onde no dia seguinte, sábado, vai participar uma cimeira da dupla troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC. O Presidente João Lourenço, como se sabe, é o Presidente em exercício da SADEC. A reunião de alto nível de Lusaka vai decorrer durante toda a manhã de sábado e se vai ocupar fundamentalmente de questões ligadas à cooperação regional, nos domínios da defesa e segurança. O Presidente da República regressa ao país no mesmo dia de sábado. O Presidente da República, João Lourenço, endereçou uma mensagem de felicitações ao seu homólogo namibiano, Nangolombumba, por ocasião do 34º aniversário da independência da Namíbia, que hoje se assinala. Na missiva, o chefe de Estado diz constatar com satisfação os notáveis avanços registrados em vários domínios da vida interna da Namíbia e o impacto positivo que as realizações do país vizinho vêm tendo sobre a melhoria visível das condições socioeconômicas do povo namibiano. João Lourenço aproveitou a ocasião para reiterar o contínuo aprofundamento das relações históricas que propiciam o melhor ambiente de trabalho para elevá-las a patamares que satisfaçam as aspirações dos dois povos irmãos em prol da sua felicidade e prosperidade. O Presidente da República, João Lourenço, está autorizado, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre o regime do imposto sobre o valor acrescentado aplicável às sociedades investidoras petrolíferas da área de concessão do novo consórcio de gás. A autorização resulta da votação favorável desta quinta-feira de 154 parlamentares. Nenhum voto contra, nem nulos e sem abstenções durante a quarta reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa da quinta legislatura da Assembleia Nacional. O secretário de Estado para o Tesouro, Toniel dos Santos, fundamentou que o diploma vai permitir ao país desenvolver exploração de gás não associado e exclusivamente fora da indústria de exploração de petróleo que se pretende dinamizar com o novo consórcio de gás. A reavaliação do processo de ratificação do acordo de proteção recíproca de investimentos dominou o encontro que o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades, Domingos Vieira Lopes, manteve hoje com o embaixador do Japão, acreditado em Angola, Suzu Toro. Em nota, o Ministério das Selações Exteriores esclarece que os 12 interlocutores abordaram questões relacionadas com a liberalização, promoção e proteção de investimento que visam estabelecer as condições favoráveis para um bom ambiente de negócios entre os dois países, bem como salvaguardar-se interesses comuns. A síntese informativa fica por aqui hoje. Amanhã, com certeza, voltamos a informar. Até lá. Boa noite.